Atualmente, 142 crianças, como o Valentim, que tem menos de dois anos, lutam contra a atrofia muscular espinhal no Brasil, de acordo com o levantamento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O tratamento, que promete a cura para a doença, só era feito nos Estados Unidos, a um custo aproximado de 3 milhões de dólares. Mas esta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou o registro de produto de terapia gênica utilizada no tratamento. Com isso, o procedimento poderá ser realizado aqui no Brasil. A notícia traz esperança aos pacientes e familiares de portadores da AME. É uma terapia gênica, uma aplicação, uma dose única que vai ser feita nele e que promete, né, ganha os motores que um bebê com AME não conseguiria ter. Então, ele pode começar a melhorar a respiração dele, aos pouquinhos ele voltar a respirar sozinho, ele conseguir se alimentar, né, porque até então é só, agora só pela sonda, para ele conseguir sentar, a gente diz assim, alcançar uma qualidade de vida boa, né, que ele merece. A autorização para o tratamento aqui no Brasil não baixa os custos, já que os insumos utilizados precisam vir do exterior. Mas a esperança para as crianças que estão com o AME no Brasil está na possibilidade de o tratamento ser custeado pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento pelo SUS ainda não é uma realidade, mas está sendo discutido junto ao Ministério da Saúde e deputados federais, para que a nova tecnologia seja incluída aos tratamentos pagos pelo governo. Abre uma grande janela de oportunidade, pois o registro é o primeiro passo, para que possamos pleitear o financiamento público, seja incorporando no SUS ou seja através de um processo judicial. Enquanto a decisão tramita, o Valentim, de nove meses, continua sua luta diária contra a doença e precisa da ajuda da comunidade. Até agora foi arrecadado em torno de 10% do valor necessário, hoje cotado em aproximadamente 12 milhões de reais. A gente pede, né, que as pessoas nos ajudem, porque é uma causa muito nobre, é uma causa pela vida mesmo. A gente pede, né, que as pessoas nos ajudem.